Estamos aqui na escola Maria Tomásia, aqui no Santinho, junto com a nossa diretora Mariana. Mariana, eu estou vendo aqui que tem todo o material impresso, que as crianças estão vindo pegar, a gente nos faz, eu queria que tu me contasse um pouquinho como é que foi essa organização e como é que está sendo a entrega dos materiais para as nossas crianças. Na primeira semana nós organizamos a impressão da primeira atividade, entregamos uma média de 20 atividades por turma, teve turmas de 15, 13, a turma com mais atividades entregues foi 20. Nessa semana e na semana que passou, a gente ainda realizou mais uma entrega, porque muitas famílias não conseguiram pedir, a gente fez a entrega da primeira atividade ainda da primeira semana. Na quarta-feira nós vamos estar realizando a entrega da semana 2 e semana 3, que já está disponível no nosso portal. E assim vai ser a cada 15 dias e a gente vai entregar duas semanas. Então, na próxima semana do dia 18, 17, nós vamos fazer a entrega da semana 4 e 5. E assim sucessivamente a gente espera que retorne o quanto antes, mas a gente vai estar procurando atender a família. Nós também montamos um esquema via WhatsApp para devolução das atividades ou por e-mail do professor. A nossa orientação pedagógica, junto com os professores auxiliares, vem fazendo o trabalho de contato com as famílias para saber as crianças que estão fazendo as atividades ou não, quando nós montamos tabela pelo drive. E a gente pode acompanhar a evolução das devolutivas conforme os professores vão colocando a devolutiva no drive. Aí a gente liga para aquela família que, por exemplo, a criança não fez nenhuma atividade ou fez a primeira e parou. E aí a gente vai conseguindo acompanhar e vendo também as necessidades de cada família nesse processo. Maravilha! Obrigado Mariana, obrigado a todos os profissionais da Escola Maria Tomásia. E assim nós vamos seguindo com as nossas atividades não presenciais. Parabéns Mariana, parabéns toda a equipe da Maria Tomásia. Maravilha! Mat jugou! Maravilha!